A votação do relatório da emenda à Constituição sobre a Zona Franca foi uma vitória importante. Nós conseguimos essa vitória fruto de um grande acordo que foi construído graças à vontade política do governo, que concordou em colocar à mesa de negociação a questão da lei de informática, a questão das áreas de livre comércio e a questão da Zona Franca. Nós trabalhamos no sentido de fortalecer a Zona Franca, porque entendemos também que é preciso que a Zona Franca crie satélites industriais nos estados da Amazônia Ocidental. Ou seja, no caso de Roraima, por exemplo, nós deveríamos ter indústrias fabricando componentes para se virem na montagem de produtos na Zona Franca de Manaus. Hoje à tarde, nós deveremos votar no plenário a Zona Franca de Manaus e vamos votar também a renovação com baixo prazo das áreas de livre comércio. Nós estamos trabalhando com dois caminhos. Agora nós vamos ampliar em mais 20 anos as áreas de livre comércio, até 2037, e vamos trabalhar também em uma emenda constitucional equivalendo às áreas de livre comércio ao mesmo tempo de funcionamento da Zona Franca de Manaus.